Fala, mandador! Quer aprender a mergulhar igual um profissional? Se liga! Hoje eu vou te ensinar como fazer um mergulho profissional de cima do bloco em 3 passos simples, direto ao ponto. Eu sou o Conrado Lindo, sou o Personal Swing, sou atleta de alto rendimento e hoje você vai aprender a mergulhar como um profissional. Bora! O primeiro passo é se posicionar bem em cima do bloco. Como é que você escolhe qual o pé vai na frente? Normalmente, o pé de força seu vai atrás e o pé de equilíbrio na frente. Então, por exemplo, eu sou destra. Meu pé de equilíbrio quando eu chuto a bola é o pé esquerdo. Meu pé de bater a bola é o direito. Então, pé direito atrás, esquerdo na frente. Lembra que os pés não precisam ficar muito afastados do bloco. Nem muito junto, porque senão você vai perder equilíbrio. Mais ou menos quatro dedos ou um palmo de distância. Só que lá atrás. Mais ou menos na distância de um pé e o outro. Se esse bloco tivesse apoio, esse apoio meu seria exatamente no final do bloco. Os blocos são um pouco mais largos, os oficiais. Então, eles vão até o número cinco. Eu uso o número quatro, que é mais ou menos essa distância. Agora, posiciono o quadril e o ombro, retos. Equilibrado. Eu estou equilibrado no bloco. Não estou nem para frente, nem para trás. Eu estou no centro. E agora, depois de feito tudo isso, eu vou segurar no bloco. Aqui, o bloco é maior. Então, a pegada fica grande. Mas os blocos oficiais, normalmente, tem um centímetro de pega. Então, você vai segurar apenas com a parte da frente da mão. Segurou aqui no bloco, na posição, sem perder a posição. Você vai reequilibrar o seu corpo em cima do bloco o mais para frente possível. Não pode gerar o peso para trás. Quanto mais para frente você ficar, desde que equilibrado, aqui é do equilibrado, mais rápido o seu tempo de reação. Vou fazer uma ordem para vocês verem. Vamos para a prática. Ajeitou o pé, largou os pés, no meio do bloco. Libera a frente ou para trás. Equilibra o corpo. Segura lá embaixo. E sai. O segundo passo agora é saber como projetar o seu corpo para frente. Primeiro, é a perna de trás que empurra. E depois é da frente. E não ao mesmo tempo. Sempre. Está aqui. É de trás primeiro e depois é da frente. Isso vai melhorar a sua impulsão e seu tempo de reação. Segunda. A hora que você sair do bloco, se você tentar ir o mais para frente possível, você vai chapar na água. Se você for muito para cima, você vai afundar na água. Então você tem que achar um ponto onde você entre no mesmo círculo dentro da água. Você vai entrar no mesmo ponto. A perna não pode bater na água, a barriga não pode bater na água. E você também não pode ir muito lá no fundo, porque senão você vai perder tempo. Então é o mais longe possível, desde que não bata coxa nem barriga. Para não bater coxa e barriga, tem um recursozinho que é levantar o quadril. E é hora de entrar na água, contrair o corpo, o glúteo, para entrar firme na água. Essa é a tensão do quadril. Tá curtindo esse vídeo? Então, curte de fato. E se estiver te ajudando, se inscreve, clica no sininho. Porque se você está assistindo um vídeo de natação, esse canal só tem vídeo de natação. E é assim que eu vou conseguir chegar em você. Toda semana, eu vou colocar um vídeo de técnica para você melhorar o seu nado. Bora para a terceira dica. Agora que você aprendeu a se posicionar no bloco e como fazer a saída do bloco e o voo, só falta uma coisa para ficar perfeito. A entrada na água com o streamline. O streamline é a parte mais importante e mais rápida da prova dentro da piscina. Então, o streamline tem que ser muito bem feito. Caiu na água, ajeita o corpo e aí faz o streamline até os 15 metros. E aí você sai nadando crau ou borboleta ou faz a flipina para fazer o peito. Mas esse encaixe de entrar na água e fazer a parte submersa é muito importante. Curtiu esse vídeo? Então lembra de curtir. E se você tiver alguma dúvida, bota nos comentários aqui ou lá no Instagram, que você me ajuda demais e eu te ajudo respondendo a sua dúvida. Beleza? Bora melhorar a nossa natação.